Bom, e a gente abre essa edição falando que a polícia rodoviária prendeu mais de 190 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares em Presidente Bernardes. Um homem está foragido. A droga era transportada num veículo roubado com placas de Curitiba, Paraná. Durante uma fiscalização na praça de pedágio de Presidente Bernardes, o motorista do automóvel desobedeceu a ordem de parada. De imediato, os policiais iniciaram uma perseguição. Logo mais à frente, o motorista abandonou o carro e fugiu por um matagal. Os tabletes de maconha estavam escondidos em vários fundos falsos do veículo. Também foram apreendidos quase dois quilos de cocaína. Até o momento, o motorista do carro não foi encontrado.